Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zang Hoje eu estou gravando no último dia antes do lançamento da DLC Tentarei fazer o maior avanço possível aqui Principalmente enfrentar o campeão dos outros deuses aqui Antes que dê ruim Que aí depois eu rejogo só até chegar lá, enfim Então a última parte a gente bateu aqui no exército do Mazamund Agora meu exército aqui está extremamente machucado Eu vou usar esse aqui agora pra terminar de finalizar Não vou dar resolução automática com meu outro general que já está machucado Fim da Gênesis, aparentemente nem tudo está ao alcance do rei lagarto, Vitórias por exemplo Atacou outro exército O caminho está limpo agora pra você sair pegando a cidade dele aí E devastando O único porém é que ele vai começar a montar exército lá em... Na Lustre onde eu estou atacando também Ou você seria bom se você viesse pra cá E a campanha aí pra você ir pra exército rápido Aqui pode melhorar aqui pra pegar os lobos Constrói isso aqui pra pegar guarnição de mamutes e mamutes Aqui pra pegar carruagem Tá, aqui eu estou recrutando um carinha pelo global Vai demorar um turno, eu já posso atacar também Aqui também o Gervis É o que eu acabei de olhar Kalak Você pode se mexer no próximo turno Porque o exército do Egil Fica pronto no próximo turno aqui também Embora eu falei que talvez eu fosse bater nos campeões aqui dos deuses com ele né Inclusive não estava por aqui o campeão da serpente? Ou eles começaram a se movimentar? Alguém foi lá e bateu neles Enfim, não sei Então todo mundo já foi mexido Então vamos passar o turno aqui Então a gente vai continuar a história da última parte Hoje né A frota maciça de Glottkin caiu na costa norte do Império Com cidades como Carroburgo caindo sobre elas com facilidade desprezível Marenburgo estava sozinho contra eles Mas sem a proteção do paredão de Vloidmur Que é a quase impenetrável defesa erguida desde o último saque de Marenburgo pelas mãos norscanos Que caíram tão facilmente A frota Nurglita A diferença de defesa não As pessoas não deixam ler a história né O Diplomacia, dá licença Não teria mais esperança agora de sobreviver a vinda dos irmãos Glott A frota nórdica surpreendendo os defensores de Marenburgo ao romper com a impenetrável Vloidmur Caiu e esmagou totalmente seus inimigos O exército permanente da cidade não provou muito para a horda de guerreiros nórdicos implacáveis Campeões da armadura negra e berserkers insanos que colidiram com as linhas de Marenburgo Montadas às pressas e abriram caminho através de suas fileiras com uma velocidade devastadora Logo todos os habitantes de Marenburgo foram convocados para reforçar os defensores Empregadas de copa e nobres receberam armas e foram obrigados a assumir suas posições nas filas Lutando desesperadamente pela sobrevivência de sua casa contra os selvagens guerreiros do caos Apesar da defesa desesperada dos Marenburgos Os nórdicos dificilmente foram atrasados em seu avanço A salvação para o povo de Marenburgo veio de uma fonte inesperada O mestre desconhecido da cidade, o senhor dos vampiros Mundvard e o Cruel O senhor dos... Opa! Ah, esse cara tá emboscado do Calak lá, né? Quem? O Boris Bokia Você nem tem exército, então, tchau O experimentos funcionou O senhor dos mortos vivos, dispostos a ver a cidade que ele havia governado silenciosamente por séculos Cair na selvageria atávica dos nórdicos Desencadeou toda a extensão de seu considerável poder E ressuscitou todos os mortos de Marenburgo Para lutar ao lado e ajudar seus cidadãos humanos Contra os nórdicos... Contra o ataque dos nórdicos Assim, os nórdicos bárbaros se viram brigando com os cadáveres recém levantados de inimigos que haviam matado a momentos Essa aqui foi uma surpresa até pra mim Nem sabia que alguém governava Marenburgo em silêncio Vou ter que deixar desacelerado na vez dos desafiantes, porque eu não tô sabendo onde eles estão Engenheiro Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Falando no cidadão Falando no cidadão Tá aqui Nem pra ele cair na minha emboscada Mas tá bom O que que eu tenho aqui nesse exército? Acho que é suficiente pra bater nesse cara aqui Põe a cabeça flamejante aqui Ele é level 30 Ele não tem montaria O exército dele tem 3 escolhidos Tem canhão dos infernos Eu tenho canhão dos infernos Só que eu não tenho cavalaria pra pegar esse canhão dele Agora cadê o outro campeão? Porque se ele sumiu Porque se ele sumiu Eles normalmente começaram a andar, aparentemente Calma lá, Ulfric Vem aqui pra Marenburgo Acredito que ninguém vai querer impedir seu avanço Minha renda agora desceu bastante Por causa dos mamutos que eu recrutei Poção na temeridade Poção na temeridade Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos Mas são tolos corajosos, isso sim Então eu coloco pra você O cavalo por enquanto Quero que você tenha mobilidade Vem até aqui Tá aqui na lustra Vamos pôr de salteador Eu vou aumentar uma guarnição aqui também Coloca... Na verdade eu coloco a repor tropas É o mais importante Que ele tá meio que sozinho aqui Não dá pra arriscar Mas a guarnição ali já tá bem forte já em Hexwatch Hexwatch Eu queria muito saber onde tá o outro campeão Sério, vou ter que deixar desacelerado pra descobrir Ele desapareceu Eu só tô vendo esse cara aqui da serpente Será que... Ah, pera aí Por que sofrer se eu tenho a missão né O Corvo, ele tá aqui Com esses aerosol de mamutos Eu provavelmente consigo ganhar dele Então vamos pra lá vai E aqui também, vamos tentar atacar esse cara aqui da serpente Eu acredito que a gente consegue Não precisa ser o Ulfric pra ganhar dele Ok, começamos com 22 entes de magia O Ulfric sabe que esses campeões são fracos comparado a ele Então ele tá guardando sua força pro desafio final Que é o Archeon Pelo menos esse é o objetivo da campanha né Matar o Archeon Mostrar que ele não é escolhido eterno coisa nenhuma E que o Ulf que é mais forte que ele Obviamente que no jogo né Porque na lore o Archeon realmente é mais forte que ele Canhão skin aqui Meus mamutes Vou ter que tacar tudo junto com vocês aqui Porque a situação vai ser tensa Não tem nem visão deles Porque eles estão em posição elevada Aí fica escondido Ou eles estão no meio das árvores Mais escondendo eles Daquele tamanho né Crias do caos aqui Começando a aparecer Vamos tentar derrubar o canhão dos infernos deles aqui Quando a gente bate na galera Quando a gente bate na galera O Archeon chega lá hein Mas não vou esperar ele chegar mais perto aqui Porque eles estão muito aglomerados ali Não pode deixar eles passarem Eu vou jogar Antes que eles montem uma formação Calma lá que eu mandei só Vocês e depois eu mandei a infantaria juntos Senão vocês vão morrer em 2 segundos Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Nosso general também Acho que você não foi clicado Tá Meus caçadores de azagai Eu quero que vocês derrubem esses crias do caos aqui O gigante também E os cavaleiros Agora sim Vamos ver se vocês tem força pra bater no meu exército secundário Ai se vocês ganharem Eu deixo vocês brigarem com o Ulfrague Bem vindos ao inferno do caos Que o melhor campeão vença 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 Mas é uma pergunta que eu não preciso de resposta Que o bom campeão vença Derrubem esse gigante, derrubem agora! Persigam todos, não quero nenhum vivo. Imagina se ele estivesse enfrentando um exército só de mamute. O general deles também é inabalável. Não precisa colocar uma infantaria para brigar com ele. Manda só os monstros aqui. O que é o status dele? Até que ele é forte. Não é o senhor mais forte que eu já vi, mas ele é forte. Agora é o nosso destino! Caos, Marauders! Os deus escutados me mandam! Ataca-los! Persigam todo mundo que a gente vai atacar eles de novo. Mas muito bem, gente. Consegui me livrar de um já porque ele passou da minha cidade. Senão eu nem teria ido atrás dele e esperar o Ulfric mesmo. Agora passar do lado você acha que um norsk não vai recusar o desafio? Eu acho difícil. Vamos sacrificar o campeão da serpente. Parece mais que justo, né? Acho que ele vira um senhor vampiro do nada. Já derrotei, mas ele não morreu ainda. Então vamos terminar de matar ele aqui. Para ele não montar outro exército e vir atrás de mim de novo. O desafio da serpente foi destruído. Volta para Eringrad. Então eu tenho certeza que eu consigo bater nesse outro exército com um exército de mamuts ali em cima. Porque ele não vai fazer nada contra mim. Melhoria tipo voado, melhor aqui. Pode até cobrar tributo já. Aqui é uma colônia élfica, né? Então aumenta a renda gerada por todos os portos meu. Ajudou bastante na renda isso. Tem algum lugar que eu posso conseguir alguma coisa? Alpes. Onde mais? Só. Bom, Ulf, que eu já mexi você, né? Não totalmente ainda, então continua descendo. O Mal. Alfe de Jesus já foi. Gervis. Tá aqui, já mexi também. Igiel. Também já mexi. Então, passo turno. Agora você quer paz né Mazamundi, você que declarou guerra, agora aguenta. O ataque dos mortos-vivos provou ser um inimigo assustador, mas os norscanos mantiveram suas linhas contra eles. Combinando a marcha imortal do exército de Mundivard com sua fúria cedenta de sangue, os saqueadores vermelhos, temíveis rivais das Fjordlingas dos Glotkins, estavam na vanguarda da batalha, abrindo caminho pelas fileiras dos mortos-vivos com uma fúria nascida do toque da loucura de Khorne. Mundivard, o Cruel, percebendo que seu exército estava desmoronando diante da ferocidade nórdica, se jogou na briga para desafiar os senhores maléficos dos nórdicos. Os Irmãos Glott Ele esperava que, matando a liderança da horda, ela desmoronasse e levasse o dia para a sobrevivência de Marimburgo. Embora Mundivard fosse um poderoso senhor dos vampiros, ele não era páreo para os campeões mais favorecidos de Nurgle. O Alto Glott perfurou sua foice profundamente no peito do vampiro, quando ficou cego pelos ácidos digestivos sujos da barriga de Gork, segurando-o por tempo suficiente para que seu irmão mutante o pegasse em seu grande tentáculo. Com o rugido de arrepiar a alma, Gork jogou o vampiro no mar, onde foi esmagado pelo peso do mar das garras. Sem seu poder e magia que animava os mortos-vivos, eles se dissiparam e o exército simplesmente virou pó. Agora tem que ficar atento aqui no outro campeão, sem estar se mexendo. Você vai querer declarar a guerra a mim? Acho que não, né? Por que tal você virar meu vassalo? Você não quer, né? Então paciência. No entanto, mesmo quando os nórdicos rugiram sua vitória nos tronos de seus deuses e nos salões de seus ancestrais, clarões corajosos começaram a soar nos limites da cidade. Uma força de socorro das províncias ocidentais havia chegado para levantar o cerco de Marimburgo. Os irregulares de Reichland, liderados pelo general Aldrich von Carroburgo, e também contendo o mais célebre regimento da infantaria pesada e imperial de todos os tempos, as incomparáveis espadas de Carroburgo. Tá, agora deixa eu ficar atento aqui na movimentação do outro campeão. Não vou nem acelerar, que é para não passar direto a vez dele, já que é rápido. Como esses barcos que atrasam tudo aí? Para mim, podia tirar ele, se você não está jogando com a costa dos vampiros. Acho que ele vai passar lá por ele em grade também. Até poderia bater no troca que está na confederação, né? Já me livraria desse possível problema no futuro aqui. Ele está com duas cidades só e aliado dos Skavens. O que ele tem? Altar da criação e conclave dos Isling. Nem tem tanta coisa assim. Seria ótimo se eles poderiam chamar ele em vassala, né? Atacando e destruindo a facção dele. Mas não dá. Então, Trog. Deixa eu sair da minha frente, por favor. Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie e Trog é a epítome dessa sagacidade. E ele não ficará caído por muito tempo. Trog derrotado. Líder da Inverno Perfurante Trog foi derrotado. O rei dos Trolls agora é uma troglodita a menos. Os seguidores estão abismados em um mero instante. Toda a confiança na palavra que tinha em Ulfric foi extinguida. Nem esta lenda é capaz de negar a supremacia de perante os norscanos. Sem dúvida, essa é a hora de tomar controle das terras e de tudo que pertencia a ele. Ou então você pode libertá-lo. Talvez isso sirva como um insulto ou um pensadelo eterno para esse inimigo. Você decide. Se eu tiver somado em vassala, provavelmente vai dar ruim quando o caos chegar. Porque ele vai quebrar a vassalagem para virar vassalado do caos. Então, prefiro pegar as cidades. Você não tem mago no exército, né? Esse aqui é o mago da morte. Ah, eu posso colocar ele no exército sim. Não tem problema não. Coloca aqui. E aí? Eu estou colocando um negócio para beneficiar a carruagem, mas o meu exército só tem mamute, né? Não pensei muito bem nisso. Eu pensei em fazer uma coisa e acabei fazendo outra, mas tudo bem. Gervis coloca aqui. E vamos atacar... Será que dá para atacar por aqui? O Gorok também já está pertinho de mim aqui, hein? Ou eu poderia subir aqui já e pegar as cidades aqui de Skering, né? Skering, na verdade. Skering é o Witcher. Fazer isso. O mais importante é pegar essa região aqui, por causa dos marcos. E também porque não tem ninguém para tomar de mim quando eu for descer. Já estou até com o seguragem da Aurora aqui, que dá a corrupção do caos. Estou em guarnição agora. Certo. Por Maki. Vem para Tor Setai. Mastin. Toda a glória para o Mastin. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Coloca aqui. Você, meu cara. Você vai lá para o outro lado. Você já fez muita coisa aqui no Vortex já. Não poderia pedir mais a você. Só que eu preciso que você agora faça outro trabalhinho ali. Você vai pegar a Skering para mim. O Ufric. A gente pode até começar a entrar nas terras do Império aqui. A gente não está em guerra com o Império ainda, né? E o Império está sem aliado nenhum. Só está em guerra com as pessoas. Porque é um momento muito triste para ele fazer isso, na verdade. Eu não alcanço a cidade de Iohart aqui, mas eu posso pilhar. Alguma cidade para construir alguma coisa? Aqui. Melhor é isso. Tá, quem falta? Já mexi. Cala aqui. Cala aqui. É, ainda tem alguém cuidando aqui dessa bagaça, né? E eu preciso do Exército de Mamutes para avançar aqui. Pelo menos eu também aguardo só ficar nível 3. Aí depois eu posso sair de boa. A você. Vou colocar no Exército depois, né? Escalpe e o Lobo não preciso de mais. O que tem aqui? Outro Escalpe e o Lobo. Pode atirar. Não vou querer ficar usando as ações dos heróis, não. Eu vou bater nos anões sem precisar disso. Ó, com clave, pode tirar isso aqui e vou botar agora em a missão. As construções estão parecendo duplicadas, não sei porquê, mas enfim. Assim aconteceu outra batalha cansativa, mas os nórdicos estavam imperturbáveis. Eles matariam de bom grado uma dúzia de exércitos se fosse o caso, pois sua lenda estava apenas começando. Eles se chocaram contra as linhas imperiais com selvageria incomparável, esmagando ossos e quebrando clavículas a cada movimento pesado de seus machados brutais. Embora a selvageria desenfreada do avanço nórdico quase tenha conseguido destruir as linhas imperiais, os irregulares de Reikland de alguma forma conseguiram se manter firmes e lentamente começaram a empurrar para trás do frenético avanço nórdico. Centímetro por centímetro, meticuloso, os norscanos foram levados de volta até o porto de Marimburgo. Mas foi aqui que os imperiais fizeram seu falso passe e foram vítimas das táticas bárbaras dos nórdicos, pois a superfície do solo estava escorregadia de sangue, musgo e cadáveres desmembrados, e os imperiais eram incapazes de manter o pé. Mas os nórdicos, levantados como estavam no vasto bloco de gelo do extremo norte, foram capazes de manejar habilmente o terreno escorregadio. Os nórdicos se aproveitaram da desordem dos imperiais e caíram sobre eles com um grito de arrepiar a alma. A batalha é como os nórdicos a mais amavam, brutal, anárquica e selvagem. Os irregulares de Reikland foram rapidamente abatidos a um homem pela imensa força e habilidade de luta inatacável dos poderosos norscanos. Com sua rápida vitória, o exército encorajador de Glotkin começou a marchar mais ao sul, para se aproximar da cidade de Altdorf. Enquanto isso, à medida que a horda de Glotkin aumentava novamente com sua vitória, os poderosos guerreiros da tribo Osso de Dragão, sob Gutkot Spuma, chegaram à costa de Norgeland. Spuma já havia liderado uma evasão do Império durante a Era do Senhor da Guerra Nórdico, Mórt Kain, que quase conseguiu vencer, exceto pela intervenção de Calfrans e a bruxa de gelo Tizarina, Catarin. Spuma fez um juramento desde a derrota de que ele mataria o próprio Imperador. Empilhando os homens lagartos, caçam o sangue frio, os profondem seus santuários e pirem tudo o que estiver no seu caminho. Ok. Agora vamos pegar esse aqui, Segredos Anciões. Vai dar resistência física para todos os meus salteadores e reduzir a manutenção de uma galera, o que vai me ajudar muito nessa resistência física. Aqui eu vou para cima dos anões com esse exército. Acho que para não quebrar o Padre com o meu exército, eu deveria tirar essa Serp e colocar o Mago, né? Porque aí ficaria certinho. Ou eu tiro o salteador, depois tiro o outro que põe o Regimento Renomado de Mamute no exército dele. Pode ser, pode ser também. Uma rebelião do Carlos derrubou a cidade ali do Shkisleve, nem precisei fazer nada. Aqui, coloca aqui. Coloca aqui. Desce para cá. Até agora eu não entendi por que tem essa Mega Espada aqui no Império. Não sei que pode estar colocando isso aqui. O Império, você não está muito forte, não. Acho que você não vai se importar de eu botar uma ruína aqui, né? Tem outro Mago aqui? Esse aqui pode mandar fora. Quem falta mexer? Gervis, já acabei de mexer. Kallak aqui também. Kormak aqui. Falta só uma cidade aí. Pico Branco. Você tem que agarrar planos. Um plano aí sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outra que às vezes declara evidência. Mas a força brusa sempre será necessária. Tá, vamos colocar aqui. Gosa uma pútrida. Alguma cidade que eu esqueci. Aparentemente não. Algum general que eu esqueci de mexer. Eigo já mexi. Então, é só passar o tour mesmo. A província de Nordland caiu para Gutroth em pouco tempo, com o próprio eleitor Conde Theodric Gausser numerando-se entre os mortos. Confiantes nas incomparáveis proezas de batalha dos seus guerreiros-osso-de-dragão, o Yao fez uma proclamação audaciosa. Eles evitavam a velha estrada-anã e viajavam para Altdorf através de Dracwald, chegando à cidade antes dos Glotkin e reivindicando a glória de sua queda para si mesmos. A caminhada de Gutroth Spume através da grande floresta se mostrou arriscada, pois seus nórdicos foram criados em meio aos picos de inverno das montanhas norscanas e aos amplos espaços abertos de túnduca congelada e gelo compactado. Embora existissem florestas em suas pátricas, não havia nenhuma tão vasta e profunda quanto as do Império. Os nórdicos logo se perderam nos caminhos sinuosos e desaparecidos, e cavaleiros do caos que cavalgavam à frente da força principal para encontrar um fim para a extensa madeira labiríntica desapareceram. Pois não eram apenas os caminhos sinuosos da floresta que os nórdicos deveriam enfrentar, mas a presença de inúmeras tribos territoriais de uma esfera. Gutroth finalmente se deparou com essas tribos, satisfeito ao descobrir que muitos deles compartilhavam sua adoração ao Pai de Todos. Os homens feras reconhecendo Gutroth Spume como um verdadeiro filho de seu deus dobraram o joelho em reverência e juntaram seu número à Horda do Aço do Campeão. Mais uma emboscada... Valmir, foi sua vez agora, hein? Tá achando que ia escapar duas vezes. Cantando louvores aos deuses em sua forma bastarda da língua negra, enquanto os nórdicos e seus aliados bestiais caminhavam mais fundo na floresta, encontraram sinais das tribos de pele verde que também habitavam dentro dela, que inclusive foi adicionada recentemente no jogo, que é aqueles orcs que começam ali na região do Império. A visão dos troféus de urso dos goblins da floresta fez pouco para abalar o espírito dos nórdicos. De fato, pareceu revigorar seus corações selvagens. Eles passaram muito tempo sem batalha, e uma luta contra o inimigo comum provavelmente fortaleceria o vínculo que havia entre os homens do norte e os filhos do caos. Piratas de Sartosa foram destruídos. Onde que já está o campeão aqui? Opa, já está do meu lado. Segredo dos Anciões. Tire dos répteis o que viés mais sagrado, seus preciosos segredos. Ruína dos humanos, mate-os todos, que sejam abertos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Construtor. Construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Aqui agora é guarnição, e tinha um marco de construção aqui que era do terredor dos Trolls, mas acho que é só o Trog que pode construir. É verdade, é só o Trog. Então aqui eu vou colocar um negócio para espalhar corrupção. E agora a gente vai para cima do outro campeão aqui. Porque aqui tem coragem. Então vamos lá, o exército é praticamente igual. Mas eu vou lutar. Ok, 19 ventos de magia está excelente. Dessa vez eles não tem para onde se esconder aqui, igual o outro exército lá com o terreno elevado. Então estamos com uma certa vantagem de artilharia. Embora a quantidade seja a mesma, né? Mas o nosso exército tem mais força de combate, como vocês já viram. Aqui vocês, mamutes aqui no meio, gigante. Caçador de azagai aqui. Acho que o exército é idêntico ao outro, para falar a verdade. Tá, vamos dar uma vez que eles tiraram os escolhidos deles. Embora não sejam lá um problema, assim, mas... É interessante a gente matar eles. E vamos para cima. Depois desse tem a batalha final contra o último campeão do caos. Essa eu vou deixar para o Uffric. Porque não é uma batalha de mapa normal. Tem um mapa especial, então... Vamos dar todo mundo para cima aqui já também. Matar monstros é nossa especialidade, meus caras. Vamos derrubar aquele gigante ali. E aqui já estão arrebentando o meu mamute, ó. Normalmente ele é forte, mas sozinho... Nem tanto. Tá bem investida. Franqueia essa galera aqui. Franqueia aqui. Mamute recuo aqui. Deixa a galera aí brigando com o gigante. Eu vou jogar um dano de fogo aqui para a galera que está aqui. Vamos tentar parar aquele esquema dos infernos deles agora porque... Já tirou por muito tempo na gente. Muito bem. Agora só temos que matar o general inimigo, e os canhões e acabou. Inclusive junta nele aqui pra ir rapidinho. Vamos acelerar aqui enquanto vocês matem essa galera. Beleza. Beleza, lá você vai o segundo desafiante. Virou vampiro também, aparentemente. Ele realmente continua como vampiro. Vence a seguinte batalha, desafiante da águia, o desafiante final. O inconstante deus águia conhece cada ínfima semente de ódio no coração dos homens, assim como conhece o destino final de cada estrela nos cosmos. Seus planos são enormes e complexos, duram incontáveis eras e parecem inexplicáveis e contraditórios aos olhos mortais. Após observá-lo, obliterar os outros campeões dos deuses, o deus águia se retorce de desgosto diante da sua rejeição e põe mais um plano em prática. O desafiante final, o campeão do deus águia está pronto para a batalha. Beleza, escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Vou atacar ele de novo aqui. Pra certificar que morreu mesmo. Tava com medo de perder meu mamute ali. Desafiante do corvo, tchau. Dádivas do caos. São muitas as dádivas do caos. Mas todas elas agraciam seu alvo com um dom deturpado a uma benção distorcida dos destruidores. Entre qualquer clara da serventia. Até coloco pra você aqui agora... O que mais tem do seu exército? Salteadores, né? Então, aqui. Campeões Salteadores. Evasão aqui. Aqui em cima os anões escorreram. Aliados de Kislev. Tudo bem pra mim? Ah, tá. Estão aqui ainda. Eu poderia brincar de boliche, mas tem pouquíssimo. Um dos anões pra brincar de boliche aqui agora. Eu vou libertar a facção de Norsk, é claro, né? Só tem uma facção de Norsk. Ele sou eu. Põe esse aqui, a voz do deserto do escuro. Infelizmente ele não pode montar o mamute ainda. Pra ficar muito bom. Eu já vou fazer a batalha do desafiante final aqui com o Ulfric. Então... Primeiramente eu vou ficar perto de Marimburgo. Pra caso eu perca muita gente no meu exército, né? Vou ficar tipo aqui. E como é o desafiante final... Isso, passa buzinando meu caminhão. Obrigado. Como é o desafiante final, nada mais justo que o Ulfric desafiar ele... ...no mano a mano, né? Sem mamute ajudando ele. Então vamo lá. Azric, guardião do labirinto. Vamos lá. Mas aquele carvalho cavalo-igle-guarde-dia-dia-dia-dia-dia-cruis-feira... ...so seu campeão, eu não sei o campeão. Eu só os destruo! E você, os pares e espelos do meu esforo, ...ten deputado muitos comigo no nome de nosso território. Não faça, ele ainda nos assiste a se tornar. Que os corpos continuem a cair, que os seus limites se tornem os seus corpos, que os batalhos se tornem roxos com o seu sangue! É isso aí Ulfric, não esperava menos Bom, nós temos a legião glacial aqui para ajudar a gente, né? Vamos colocar ela aqui, campeões solteadores aqui Vocês aqui, vocês aqui Eles tem bastante monstros no exército, que é um problema para a gente Não é um problemão, mas é um problema E os canhão dos infernos também, eu vou ter que dar um jeito de contornar a situação para derrubar eles, porque eu só tenho um Carruagem, você é meu grupo 1 O fantoche da águia foi favorecido pela mestre dele, acho que é mestre né? Atacar ela é inútil, pelo menos por hora Tá bom Dá tempo de eu matar todo o resto do exército com isso Pode tirar aqui nesses colhidos de alabarro, vou dar uma mostrar pra vocês o canhão glacial aqui, né? Legião glacial Tira o galé azul branco, meio azulado, sei lá Bem legalzinho Obviamente que é forte pra caramba, não precisa nem falar Vamos lá Carreco aqui o Scorpion Lobo, que sozinhos vocês não vão fazer muita coisa não Não vai sair Não vai sair Essas filhas do caos aí é muito pra vocês Só pra organizar o ataque aqui, calma aí Ahn... Mira nesses fogos de gargão aqui Vocês e essa galera aqui Ahn... Também aqui Ataca aqui, ataca aqui Ulfric ajuda aqui Os lobos vêm ajudar aqui o Ulfric Vocês se jogam aqui no meio da cifantaria Vem pra cá, vocês vêm aqui e atacam aqui Vem aqui, aqui e atacam aqui Na verdade vem aqui Aqui e atacam aqui Vocês vêm pra cá, aqui e atacam aqui Na verdade, pera, aqui Shift, Alt e aqui Aí, agora sim Ahn... Alguém que eu não mandei atacar? Vocês Vocês eu mandei, mandei Tá, tá Melhor, acho que é isso Acho que ficou muito claro o comando que eu mandei pra essa galera aqui Só pra me certificar Vamos pegar o preso do Maia aqui Ufa aqui Vamos pegar o preso do Maia aqui Ufa aqui Vamos pegar o preso do Maia aqui Ufa aqui Tá, agora vem derrubar aqui Tá, agora vem derrubar aqui Então pode pegar esses cachorros aí que vocês aguentam eles Cadê o desafiante? Cadê o desafiante? Tem um macho pra eles É, agora vem derrubar! Eu vou destruir Ahn... Sim, senhor! Não importa emfolk Ignora um pouco esse canhão ai Até então estou causando dano ai no campeão que não dava para causar dano Sai dai Sai dai Sai de perto dai caçadores Vou pegar essas crias do caos aqui Cadê meus cachorros Demorando muito para essa proteção acabar hein Mas era para ele estar morto Tem que fazer o exército todo dele correr para acabar isso Uma esfera está entrando no combate para ajudar o campeão e inimigo Ele quer chegar Agora O somente fala com você E a voz tecordosa dele ressona na sua cabeça A proteção dos seus inimigos é desfez Mate-o agora Não vou deixar Não vou deixar ninguém interferir no ataque do duelo do Ulf Esse duelo é dele e ele que resolve Seguidores de Norsk estão entrando no combate para reforçar o campeão inimigo Que venham meus caras Sofie Sofie Bring us the carnage Scouts for my arm Let's kill you Um Brilha Ulfk Ainda não acabou não, levanta! Ulfk, para de cair igual um bêbado Ulfk, para de cair igual um bêbado Ulfk, para de cair igual um bêbado Ulfk, para de cair tira e Agora estão para de Bonus, para me ajudar Cadê a Galinha who lives? Levaram meu legendary Se você não consegue ir embora Vamos focar em perseguir ali as comunidades de projetos deles que uma hora a gente alcança Adoro esse emblema da rebelião de Norsk, pena que não é usado em nenhuma facção Acabei de derrubar um demônio na área, por que você perde mim? Eu vou só acelerar aqui e só falta matar esses mamutes E matar na verdade, porque eles não correndo deu pra precisar matar eles E é isso, todos os desafiantes mortos Ok, vamos sacrificar todo mundo, é o que eles merecem, por serem tão fracos Agora vai aparecer outra coisinha pra gente aqui O chamado do Escolhido Eterno Seu rastro de destruição deixou marcas na terra, no povo e nas tribos Chamando atenção não somente dos deuses profanos, mas do maior devoto deles O Escolhido Eterno exigiu sua presença, pois ele precisa de um senhor da guerra E pede para você lutar ao lado dele na guerra vindoura Seus exércitos marcharão ao lado das legiões dele, causando devastação nos reis do sul Pois as recompensas são tentadoras Contudo, tamanho da destruição será atribuído ao Escolhido Eterno Forjar um rastro de devastação por conta própria é o caminho mais rápido para a demonescência Mesmo correndo o risco de despertar a ilha de Archeon Um pacto de sangue e almas, a gente vira seguidor do Escolhido Eterno Rejeitar o rei dos três olhos, a gente ganha manutenção reduzida absurdamente para todos os exércitos Após as facções de guerreiros do caos serem derrotados, você receberá os seguintes efeitos O estado do caos vivo Ah, depois que eu derrotar ele Vou rejeitar ele Vem Archeon Vem na minha Vem no norte vem Os tendrilos do caos se estiverem no sul, misturando as terras E com isso, os guerreiros do caos marcham Nós temos nos preparados A guerra está chegando Mas quem trouxe as tribas de guerreiro? Que forma de campeão tem aquele poder? Não vai falar nada não conselheiro, achei que você ia falar alguma coisa, normalmente você gosta de falar quando o Archeon chega Enfim, vamos só recuperar um pouco o exército do Ulfric aqui, para ele não sair ferrado aqui depois do combate E aí o meu objetivo primário agora é derrubar o Archeon Eu matando o Archeon eu dou essa campanha como concluída Porque depois que eu derrotar ele eu não vou ter nenhum desafio nessa campanha, sinceramente Eu não tenho nada que me ajude a lutar contra o caos aqui Infelizmente Mas eu vou colocar esse aqui dos Skavens eu acho Também com os anões, todos enfrentando os anões lá em cima Tá, Ralf Deer, você, vem para o Skag como eu disse Aí, quando quer funcionar esse ataque aqui pelo Marley funciona, aí é muito sinistro Exime agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Tá, qual que é o marco que temos aqui? Salão nobre de Los Tericsson, o fundador original de Skag deu esse nome em homenagem à filha E construiu um magnífico salão no início da segunda expedição Alustria Perfeito, é esse que eu vim buscar Coloca velocidade Brejo Burgo está montando exército, não falei que era para montar nada Uau, perdi dois trolls nessa brincadeira Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento, outras vezes de clarividência Mas a força bruta sempre será necessária Conquistou vitórias sobre os homens lagartas várias vezes Audaz, esse indivíduo não é covarde Envolve-se fisicamente nos combates durante as batalhas Perfeito Vou colocar para o Gervis aqui Quem ainda dispõe os pós combate Para o Fimmer, coloca pêndulo assombroso Está para você, Cormac Pode voltar para a Lotterne, recuperar seu exército Acho que ali já está mais que suficiente de gente para me ajudar Egui, eu já te mexi, né Gervis também acabei de mexer Então já foi todo mundo, passa o turno Eu fiquei tanto tempo com a janela da historinha fechada aqui Que acabou até saindo a tradução já Às vezes acontece E aí E aí E aí Amém. Tá, achei onde eu tava. Tá, achei onde eu tô. Do qual se dizia ser um avatar da fúria de Gork, foi decapitada por Eugreek Ovil, o guerreiro mais impiedoso das tribos dos ossos de dragão e Glutroch Spumi, que era seu chefe pessoal. Ele levantou a cabeça do campeão pele verde a um estrondo do trovão que soa mais como riso baixo e sombrio de um deus caprichoso. Tá, Picos Makua é meu próximo alvo, já tá aqui do lado. Ele realmente tá caindo mundo aqui, vocês devem estar ouvindo, provavelmente. Ok, tive que fazer um corte aqui, tive que fazer um resgate ali que tava imundando todo o quintal ali e os cachorros estavam malucos. Às vezes acontece, quando a chuva tá muito forte assim, é complicado aqui em casa. Coloca aqui pra você liderança. Preparo as redes espiritual aqui. Poder ir direto pra Krakadraka aqui agora, pra acabar de vez com esses anões, né? Seria até interessante fazer isso, na verdade. Já me livrava de uma defesa forte aqui. Então, vou fazer isso. Provavelmente eles vão tentar vir aqui pegar a pilha de inverno, mas não tem problema. Ou vir pra cima de mim, o que também seria tão errado quanto pra que eles ia ser trucidado, né? De qualquer forma, eles tão ferrados na minha mão. Enquanto isso aqui... Estou pensando em vir atacar esse carinha aqui por cima. Só que tem os problemas de Nordland me atacar aqui, né? Porque o Nordland tá com certeza em Salsenbund, já que o Império tá na outra cidade ali, de Ditterschaffen. Como é que estamos de exército nesse castelo aqui? Ou em Uffemburgo? Não tem ninguém aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui, ver se eu pego alguém de surpresa. Eu vou tentar evitar de atacar essa facção da Fada agora, porque senão eu vou arrastar muito inimigo pra mim de uma vez só. E a situação já tá complicada, né? O que mais? Ralf e Dier, você pode descer aqui pra ajudar aqui na Lustga. Gébis, já mexi. Cala aqui também. Korma aqui. Korma aqui, acho que eu vou mandar você ir pra Bretonha aqui. Ir pra cá e depois você vai pra Bretonha. Egil. Já mexi. Deixa eu esperar a galera terminar de se movimentar ali pra liberar o botão de encerrar o turno. Pronto. Aí provavelmente depois que eu derrotar o Arcyon, gente, eu faço só as caçadas. Eu vou gravar só as caçadas pra vocês verem, né? E ponho num vídeo depois, porque como eu vou ter que jogar tudo, né? Aí eu gravo só as caçadas pra vocês assistirem depois, que é o que vai faltar pra mim. Que realmente não vai dar tempo de fazer todas as caçadas, que isso aí demora um pouquinho mais. Mas derrotar o Arcyon não dá tempo. Os Arcyon fugiram, mas os goblins da floresta permaneceram. O chefe deles o instruiu a enxamear no yaw do osso do dragão. Milhares de peles verdes diminutas caíram em montes quando Guthroth espume e desencadeou sua raiva sobre ele. Não quero essas tropas. Mas logo o envolveram e o arrastaram para baixo. Mas o poderoso senhor dos clãs Fjord não seria morto por inimigos tão insignificantes. Embora as montarias de aranhas dos goblins mordessem profundamente sua carne necrótica e festejassem sobre ele. Tão favorecido era Guthroth espume por Nurgle que seu próprio sangue carregava consigo os contágios do Pai de Todos, que queimaram as criaturas e aranhas de dentro pra fora. O deus da praga, placado por um dos sacrifícios anteriores de espume de um chefe dos goblins em seu altar, enviou um enxame de insetos demoníacos engolidos que desfizeram os agressores do yaw, deixando-o sangrento, mas ainda desafiador e triunfante em seu poderoso palanquim. Guthroth espume então encontrou o senhor da guerra, goblin, no campo de batalha, e com o desdém quebrou sua mera lança de pederneira com facilidade, agarrando-o pela garganta. O goblin tentou em vão morder os ombros desarmados do chefe nórdico, dando assim parte de seu veneno fraco ao campeão de Nurgle. Mas o sangue doente de Norskan encontrou seu caminho na garganta do goblin, fazendo com que a fecundidade desagradável do Lorde da Peste aflorasse cada vez mais em seu corpo. Os olhos do goblin vridaram de branco, e suas feições começaram a se distender pelo crânio antes de finalmente explodir com um estalo molhado. Um nó dos pele verdes mais próximos gritou e fugiu para as florestas como insetos espalhados pela luz das tochas. O pânico se espalhou pela horda como um vírus, tão rapidamente quanto chegaram. As aranhas e seus mestres de pele verde fugiram de volta para as árvores sagradas, valas e troncos lamacentos de onde vieram. Mano, esse capítulo não acaba, é impressionante, sério. Vou ter que cortar aqui também de novo, porque não dá tempo de ler tudo. Então na próxima parte eu espero conseguir acabar esse capítulo aqui, porque senão eu não vou conseguir ter mais de ler a história de qualquer jeito, porque ainda tem mais três capítulos para ler de Norsk. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteve presente nas regiões e acompanha o andamento das construções. Ok, bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, e na próxima parte eu pretendo chegar no Archeon lá, espero, se tudo der certo, para encerrar a campanha aqui, pelo menos antes das caçadas. Então, vejo vocês na próxima parte aqui da campanha do Ulfric, e não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos, e se inscrever no canal. Até a próxima e falou!